Com licença. Vim fazer-lhe uma visita. Eu hoje quis reviver em você algumas das minhas caminhadas pela Galileia. Prostrado neste leito, com seu mundo exterior reduzido a este teto, a esta lâmpada, a esta janela aberta que não traz nada de novo, a estas quatro paredes que parecem prisão, e impossibilitado de fazer uso de sua liberdade, dependendo de outros para se mover e até mesmo para comer, você está vivendo um momento difícil de sua vida. E senti vontade de vivê-lo com você. Eu não sei se você vai me aceitar por companhia quando souber quem sou eu. Eu preciso dizer isto quase que num desabafo, porque uma enfermidade pode mostrar meu lado humano e íntimo, como pode tornar minha presença indesejável. Nem todo mundo que está preso a um leito está disposto a me ouvir. As dores, os inconvenientes, a solidão, as angústias pelas quais você está passando, talvez não facilitem nosso diálogo. E eu não desejo ser incômodo. Tanta gente fez de mim um remédio amargo, tanta gente me cobriu de traços fúnebres, insistiram tanto em me apresentar como um Cristo sofredor, abatido, cansado, destruído, aniquilado, e como o homem das dores, sempre preso à cruz e ao sofrimento, que os homens acabaram entendendo que não há melhor momento para uma criatura encontrar seu Deus do que a doença e a desgraça. Mas não entenderam que isso me desclassifica, que isso me faz parecer um oportunista que só sabe tirar vantagem do estado de prostração dos homens para poder fazer discípulos. Eu não quero isso. Não é assim que desejo chegar até você. Eu vim simplesmente porque eu amo. E porque eu não sou um amigo apenas para os momentos de dor ou para quando não resta aos pacientes outra coisa, se não concordar. Eu não sou justiceiro. Eu não sou vingativo. Eu não sou o chantagista. Eu não sou nada disso. Sou simplesmente o amigo de todas as horas que infelizmente entra mais em evidência quando a dor oprime e quando acontece a enfermidade. Eu sou seu Cristo. O Cristo do Pai. O Cristo dos enfermos. Eu precisava conversar com você para lhe trazer um pouco mais de esperança e de coragem. Um pouco mais de disposição e de alegria e para fazer-lhe companhia por uns instantes. E esperava ficar com você todo o tempo. Eu queria que você me ouvisse porque acho que eu tenho coisas importantes a lhe dizer. embora eu saiba que muita gente não me perdoe por eu permitir o sofrimento aos que um dia me deram o seu voto de confiança. Os homens nunca puderam compreender o sofrimento nem mesmo depois do que eu sofri. Você não imagina a extensão infinita das dores humanas que sou chamado a minorar. É o pai desolado diante do leito da filhinha inconsciente. É a mãe enferma pensando nos filhinhos que sem ela não saberão se nortear. É o casal inconformado diante do filho único que já não os reconhece mais. É a criança inocente e chorosa diante da mãe prostrada no leito de dor. É o esposo. É o namorado. É o soldado que se mutilou sem saber por quê. É o operário que se feriu no trabalho. É o jovem internado na clínica de psiquiatria ou derrotado pela droga. É o homem que nunca soube o que era doença e agora vê seus planos ruindo um por um entre dois lençóis e quatro paredes de um hospital ou de seu próprio lar. E eles clamam por mim. E eles se agarram a mim sabendo que eu sou a vida. lembrando-se de minha passagem por ruas e estradas da Galileia quando curei toda a sorte de enfermidades. Eles insistem comigo ou chegam à irritação e ao vitupério quando demoro em atender. todos me conhecem como tal maturgo capaz de restituir saúde e vida. Todos me utilizam nestes momentos de prostração e de dor mas são poucos os que confiam suficientemente para me emprestar um pouquinho de suas dores e de seu calvário a fim de que eu possa provar ao mundo que eu existo e que eu sou tão válido e tão digno de crédito que posso dar sentido tranquilidade e paz de espírito até mesmo nas horas mais cruéis e amargas da vida. Os homens nunca tiveram tempo para esperar contra toda a esperança. Não sei se você teve tempo para traçar um paralelo entre a sua e a minha vida. Nós somos iguais em muita coisa. Eu também sonhei o grande sonho de levar toda a humanidade a meu Pai. Eu conhecia o coração dos homens e a extensão da vida porque eu sou a vida. Eu também procurei amor em toda a parte porque eu queria elevar o coração humano e ofertá-lo ao Pai. Eu também quis fazer de minha vida terrena tudo aquilo que possível fosse. E eu também sofri uma por uma. as decepções das quais não fui poupado. A resistência ao amor as calúnias as perseguições a destruição sistemática do meu trabalho as deturpações e abandono dos meus a solidão quando eu mais precisava de alguém a incompreensão e a ingratidão dos que eu ajudara. Tudo isso eu sofri. Você se recorda da passagem do Evangelho que fala dos dez leprosos curados dos quais só um voltou para agradecer? Depois veio a tortura da cruz. Eu estava na flor da idade e nem o pai nem os homens me pouparam. Calúnias difamação prisão açoites pancadas escarros vilipêndios coroa de espinhos cruz ridículo blasfêmias caimbra perda total de sangue morte lancetada lancetada perseguição até depois da morte isto foi o resultado de minha ternura de meus milagres de minha insistência no amor e no perdão mas não me assoberbou a decepção eu ainda tive forças para recomendar ao pai os que estavam com saúde com tanta saúde que podiam fazer pouco de mim e me torturar alguma dessas coisas deve ter acontecido com você e eu queria que você ficasse à vontade se lhe disserem que você parece comigo eu sou muito parecido com aqueles que aceitaram minha amizade eu só não posso aceitar o clamor daqueles que me transformaram em carrasco ou coisa semelhante por não responder de imediato aos seus porquês nascidos da dor e da decepção eu não sou cruel e você sabe disso nem meu pai o pai não criou ninguém para o sofrimento porque se existe alguém que ama sem limites este alguém é o pai e foi por causa do pai que pelas ruas da galiléia da judéia e pela palestina afora eu não soube conter a emoção diante dos cegos dos surdos e mudos dos mutilados da mãe viúva dos pais aflitos do genro do irmão do patrão que pedia pelo servo da irmã que pedia por Lázaro morto eu cheguei a chorar de compaixão e eu os curei um por um e até devolvi a vida mas porque estava a serviço do pai eu primeiro os transformei interiormente pois era preciso erguer primeiro o homem interior e só depois o homem físico no plano do pai a vida é um dom inefável porque nela deve a criatura humana crescer do plano terreno e humano para as alturas do espiritual e da união com Deus a saúde é muito importante mas não é condição absoluta de servir plenamente a meu pai a dor e a decepção o cancelamento de um projeto que valia toda uma vida podem fazer de uma enfermidade temporária uma doença insuportável e eu vim pedir-lhe que nesta hora você aceite ser fisicamente enfermo mas nunca doente na alma de um projeto e se inscreva e se inscreva A CIDADE NO BRASIL Eu não vim pedir-lhe que você simplesmente se conforme com a vontade do meu pai. Seria cômodo demais para você, que tem um coração do tamanho do mundo para amar e construir ao seu redor. Eu vim pedir que você transforme sua enfermidade em energia espiritual para o mundo lá de fora que talvez esteja mais doente e muito mais enfermo do que você. Não preciso desfilar diante de seus olhos o espetáculo doloroso do mundo de seus irmãos que hoje preferem esquecer a inocência, a pureza do sexo, a ternura, a paz, o carinho dos esposos, a sinceridade dos jovens, a serenidade dos velhinhos, para jogar contra a humanidade, a guerra, o sexo depravado, o ódio, o crime e as chacinas, os sequestros, a sedução e o erotismo, fazendo disso tudo arte que os teatros, os cinemas e os jornais comercializam e glorificam. Essa gente não pode mesmo aceitar a dor e o sofrimento como coisa positiva. Foram longe demais nos subterrâneos da vida para acreditar que ela se possa inundar de luz vinda das alturas. Eles não entendem isto. Teriam que renunciar e nunca souberam fazer isto. Eu os amo também, porque estão mais enfermos do que você. São cristãos sem cruz e sem calvário. Eu sou um corpo místico com meus irmãos. No plano do pai, eu sou a cabeça. Vocês, os membros. E mesmo que você representasse a menor das células do meu corpo, agora que você sofre, eu também estou sofrendo. Por isso, vim fazer-lhe esta visita. Desde seu batismo, nós estamos muito ligados um ao outro, mesmo que alguma vez nossos caminhos se tenham desencontrado. Eu não guardei rancor de você. Eu compreendi seus deslizes, porque no seu íntimo, você estava procurando um amor infinito que ninguém podia dar mais do que eu. E tanto é verdade que eu me preocupo com a sua dor, que deixei para você um sacramento de paz e de crescimento interior, o sacramento dos enfermos. Mas, de novo, os homens o transformaram em último cartucho, como se eu fosse portador de morte. Eu quero trazer vida interior. E se for bom para você, eu quero trazer saúde plena. Eu não sou o Cristo da última hora. Eu sou o Cristo de todas as horas. Porque se eu inspirei os hospitais e os ambulatórios, as instituições dedicadas ao serviço dos enfermos, eu também inspirei creches, escolas e institutos para jovens. Eu estou presente no começo, no meio e no fim. Na saúde, na enfermidade, na alegria e na dor. Porque eu sou o Deus que é vida e verdade. Não lhe prometo os milagres da Galileia e nem venho lhe dizer que tome seu leito e caminhe, porque eu quero ser, antes de tudo, coerente comigo mesmo. Eu aceitei o plano do Pai e queria que você também o aceitasse. Eu queria que deste leito de dor ou de solidão e inércia, você aceitasse meu convite para ser minha testemunha. Eu queria operar em você um milagre de renovação interior. Se você não se acha pronto para ele, olhe novamente o mundo ao seu redor, cheio de cristãos sem cruzes e sem calvário. Eu queria que você fosse cristão na saúde e na enfermidade, na glória e na solidão. Aqui e lá fora, quando o Pai pedir sua cooperação na saúde e num momento mais alegre. Você poderia me emprestar estas horas que está passando aqui. Eu tenho ainda muito o que fazer pela humanidade e preciso de braços sadios e de braços enfermos. De pés sadios e de pés enfermos. De corações sadios e de corações enfermos. De cabeças sadias e de cabeças enfermas. De corpos sadios e de corpos enfermos para dizer àqueles que não entendem os caminhos do amor que é hora de aceitar o Pai e de uma vez por todas se tornarem irmãos. Eu lhe peço seu corpo enfermo, suas dores, suas decepções talvez, suas angústias e preocupações, seu confinamento neste leito para poder dar um pouco de dignidade a quem anda longe de mim, usando o mal dos talentos e da liberdade que possuem. E se você me entender, talvez você possa confortar aqueles que aqui vierem trazer solidariedade. Retribua o gesto deles com sua paz. Há enfermos que confortam suas visitas. São os que me compreenderam. Vou fazer-lhe uma confidência. Chamaram-me o homem das dores. E eu o sou. Mas faço muito mais questão de ser reconhecido como o homem das alegrias e da paz interior. Eu sou o Cristo dos que riem, dos que choram, dos que se alegram, dos que sofrem, dos que perderam a noção do tempo, dos que se encontraram novamente e de todos aqueles que precisam de mim no seu calvário. Porque eu também um dia precisei da companhia dos meus. Naquele momento de angústia. E deram-me dois ladrões. Um dos quais ainda encontrou forças para me maltratar. Além deles, havia uns poucos fiéis que me entenderam. Na sua maioria, mulheres compassivas e indefesas quando eu tinha arrastado e empolgado as multidões. Para a multidão, eu tinha sido válido enquanto dava pão e curava doentes. Mas quando a dor me abateu, eu perdi para ela o sentido prático. deixei de ser a sua esperança. Eu que assumira a dor humana exatamente para dar a ela o sentido da redenção e da esperança. depois que eu passei pela terra, a dor deixou de ser dor que aniquila. O sofrimento deixou de significar tristeza. Ele eleva. eu vim para lhe oferecer minhas forças e meu sorriso a fim de que você possa dar um pouco de paz aos que vieram trazê-la. você é muito mais forte do que pensa. Eu lhe ofereço o exemplo de minha mãe que soube dizer sim quando as consequências estavam ali claras e definitivas. Foi isto. Foi isto e tudo mais que me levou a fazer esta visita. eu queria dizer-lhe tudo o que eu disse e queria dizer-lhe um obrigado porque você teve tempo para mim. Posso pedir-lhe um sorriso? Você me emprestaria suas dores? Posso contar com você? Se alguém vier perguntar onde você adquiriu esta paz interior dê-lhe um sorriso. Fale de mim e diga-lhe que o Cristo dos enfermos esteve com você e não vai deixá-lo nunca mais porque ele é também o Cristo de todas as horas. permanece na minha paz. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?